Deslizamento de terra deixa ao menos 19 desaparecidos no Japão. Veja vídeo que mostra a força da chuva no país. Chuvas torrenciais provocaram avalanche de lama soterrando casas na região de Sisuoka. 19 pessoas sumiram, mas o número pode ser bem maior. Um deslizamento de terra provocado por chuvas no Japão, soterrou cerca de 80 casas na região de Sisuoka neste sábado, 3. 19 pessoas estão desaparecidas. A avalanche de lama atingiu principalmente a cidade costeira de Atami. O paradeiro de 19 pessoas é desconhecido após o deslizamento, disse um funcionário da prefeitura de Sisuoka. No entanto, o número de pessoas pode ser maior, de até 100, de acordo com a agência Société de Prés. A agência ouviu uma pessoa com cargo de chefia, que pediu para não ser identificada, o que é comum no Japão. De acordo com ela, operações de resgate intensas para encontrar sobreviventes. O governo local solicitou ajuda militar para missões de resgate, acrescentou. O deslizamento ocorreu às 10 horas e 30 minutos de sábado, segundo um funcionário municipal de Atami, que acrescentou que várias casas foram varridas e cerca de 200 continuam sem eletricidade. Atami, localizada na região rural de Sisuoka, fica a cerca de 90 quilômetros da capital, Tóquio. Desde o começo da semana algumas partes do Japão têm sido atingidas por chuvas fortes. De acordo com especialistas, a lama ficou mais solta com a água, e isso aumenta o risco de deslizamentos, e o Japão tem muitas montanhas e vales. Os deslizamentos acontecem diversas vezes, eventualmente com a velocidade de um carro. A lama arrasta veículos e destrói casas no caminho. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.